Obrigado Então, eu decidi, estou até sujeindo para todo mundo tentar fazer isso Fazer uma apresentação que não é tão avançada Isso aqui é o começo do avançado Vai sair do intermediário um pouquinho Para começar o avançado Mais para os alunos, os alunos que nunca viram E mesmo para o pessoal que não trabalha Daily basis, contratos conjuntos Acho que é interessante falar algumas coisas Então hoje, digamos assim As estrelas da apresentação É tudo em cima disso aqui A gente vai trabalhar muito com o primeiro ordinal não enumerável Que como ordinal a gente costuma chamar de ω1 Mas é o cardinal F1 Como ordinal, como conjunto para indexar e outras coisas ω1, mas é o primeiro cardinal não enumerável Tá certo? Que é um cardinal regular Tem que discutir um pouquinho o que é isso aqui Falar que ω1 é regular E aí que entram os princípios de escolha Isso aqui mesmo eu posso considerar que é uma acerção Um princípio de escolha Uma adversão fraca da acerção da escolha E aí o que acontece com funções regressivas? Tem umas coisas que são um pouco Eu acho, e até parece em alguns livros Olha, isso aqui não é muito intuitivo Filme mesmo, o falório que vem aqui agora Pode não ser muito intuitivo Mas estamos no nome enumerável Enumerável as coisas podem ser diferentes Tá bom, lembrando para quem já viu Para quem nunca viu, o ω1 Que é o primeiro ordinal não enumerável É muito bacana para determinadas propriedades O conjunto de ordinais Esse que seja conjunto O conjunto de ordinais que tem uma certa propriedade Acaba sendo o primeiro que não tem Isso é muito interessante Então a gente pode pensar que ω1 São os ordinais enumeráveis Acaba sendo os ordinais Que tem uma função injetora Para ω Todos os ordinais que cabem dentro de ω Via funções injetoras Isso dá um conjunto Tem que aplicar a soma da substituição E isso dá o ω1 Você pode pensar que o ω1 Ele é formado por todos os tipos de ordem São todos os tipos de ordem De boas ordens Sobre subconjuntos de ω Isso é uma maneira bem bacana de pensar Quem é ω1 Você tem o ω Que é o conjunto dos naturais axiomáticos Para nós Então quem faz o papel de N Para ter os conjuntos é esse ω Se você pensar em todos os subconjuntos de ω E todas as boas ordens possíveis Que você possa fazer dentro de ω Você vai juntar isso tudo Vai dar o conjunto de todos os ordinais enumeráveis Que é o primeiro não enumerável Que também é, como eu falei Aleph1 Que é o primeiro cardinal Não enumerável Se esse cara é o tamanho da reta ou não É outro assunto Para outro dia Que aí entra na hipótese do continho e tal Bom, a gente vai trabalhar muito com esse cara Com o espaço topológico, né Quem que é a topologia da ordem? É a topologia da ordem Você pode colocar em qualquer ordem total Tá certo? Essencialmente você pode pensar Até a metade da página 1 Que a topologia da ordem é aquela gerada pelos intervalos Tá? Em particular a topologia da reta Você pode pensar que é uma topologia da ordem Para escapar de casinhos chatos Que o mínimo é um ponto isolado E esse tipo de coisa Aí você não consegue escrever um intervalo Para esses casos, né Essencialmente é a topologia Virada pela subbase das semirretas Você pega todas as semirretas Você pega todas as semirretas Da sua ordem total E define isso como subbase As intersecções finitas formam uma base Você vai ter a topologia da ordem Num ordinal em geral Quando a gente fala do ordinal como conjunto A gente põe ele de pé Mas como é topologia Eu costumo colocar ele assim Então a gente tem aqui o ômega 1 Como ordinal Como qualquer ordinal É o conjunto dos ordinares menores E aí são os ordinares denumeráveis Nada mais compreensível Uma coisa que sempre acontece em ordinares É o seguinte Como dado um cara sempre tem o seu sucessor Você tentar fazer um intervalo aberto Que chegue em alfa mais 1 Na verdade você está fechando aqui em alfa Para a direita nunca tem acumulação Dado um ordinal aqui Para a direita Para a direita está o próximo aqui Que é um ponto isolado Os ordinares sucessores são pontos isolados Percebe? Porque você pode sempre escrever O unitário do alfa mais 1 Como um intervalo aberto Que vai de alfa Até alfa mais 2 Você está no ordinal limite Com certeza alfa mais 2 Está longe de chegar lá na frente Então todo ordinal sucessor É um ponto isolado Está certo? E você tem essa coisa aqui no final A acumulação se acontecer Só vai acontecer à esquerda E no caso do ordinal sem limite Está certo? Porque se o ordinal for limite Você vai ter uma aviança desse tipo Resumindo A gente pode pensar Que a topologia da ordem Sobre o ômega 1 É a gerada por essa base Então vamos pensar aqui Como espaço topológico E aqui que a gente vai pegar Exemplos interessantes de coisas A gente pode pensar Que a base aqui Para a topologia de ômega 1 A gente pega o unitário de zero Porque eu não consigo escrever isso Como intervalo que eu tenho antes Unitário de zero Unido com todas as coisas desse tipo E começa aqui no beta Chega no alfa Aberto para cá Fechado para lá Tal que zero Menor igual a beta Menor igual a beta Menor igual a beta Menor que alfa Menor que ômega 1 Então essa é a base Para a topologia Do ômega 1 E aí começa A gente começa a ter informações Sobre a topologia de ômega 1 Que dependem Eu falei do ômega 1 O que é falar que o ômega 1 é regular? Essa aqui é a grande coisa Que a gente vai fazer hoje Isso aqui para mim É exatamente o momento Que você vai Da transconjunto Intermediária Para uma mais avançada Porque é o É o último exercício Do meu curso de graduação Eu chego aí e pago Eu não consigo definir Com finalidade Mas esse exercício aqui Eu faço Então qual que é o último exercício O último exemplo Do curso de graduação É o seguinte O que você precisa Do axioma da escolha aqui Então a princípio É um resultado do ZFC Mas se eu quiser Restringir a forma Do axioma da escolha Para chegar Eu preciso do axioma Da escolha enumerável Que esse é a c ômega Que é você ter famílias Enumeráveis e não vazios Tem função escolha Você não precisa De função escolha Para toda a família Basta para as famílias Enumeráveis E isso aqui Não é difícil De ver que isso aqui Implica Parece um nome de sindicato No Brasil Não é Né Isso aqui implica O teorema Da união enumerável Né Isso aqui é Isso aqui é a famosa Asserção De que a união É numerável De numeráveis É enumerável Tá Isso é uma coisa Que é usada Todo dia Em análise Tá certo Topologia Também é muito usada Né E você precisa De alguma forma Do axioma da escolha Para provar isso Tá Só digregindo um pouco Né Digressão Digregindo Bom, enfim Fazendo uma digressão Em 1963 Dois caras Aqui É o começo Do forcing Né As primeiras coisas Que saíram Com o forcing Halper e Levy Num modelo de ZF Sem o axioma da escolha Sem nada Nem axioma da escolha É enumerável Eles conseguem escrever R como união Enumerável De enumeráveis R continua Não enumerável Tá R não enumerável Em ZF Você não precisa do axioma da escolha Para nada disso Para fazer o argumento diagonal Nada Tá Só que você tem um modelo Em que você tem um conjunto Não enumerável Que é um união Enumerável De enumeráveis Tá Uma técnica de força Um modelo simétrico É uma coisa Bem avançada Né E, né O engraçado é que assim Se R É uma união Enumerável De enumeráveis Ômega 1 também é O que também é contraditório Na nossa mente Né Porque esse aqui É não enumerável É o primeiro não enumerável Aí você consegue Escrever ele como Reunião Enumerável De enumeráveis Tá certo Que seria O ômega 1 é singular Que é a negação Do que a gente vai trabalhar hoje Tá Isso aqui seria A situação em que O ômega 1 É singular Tá Isso aqui eu posso deixar Como exercício Para vocês pensarem Não é difícil, né Mas assim ZF Prova Que existe Sobrejeção De R Em ômega 1 Você tem ZF Uma sobrejeção Muito esperta De R Em ômega 1 Com a SL É união Inumerável De enumeráveis Qualquer F Qualquer função Que sai de ômega 1 Que sai de ômega 1 Que sai de ômega 1 Você vai ter A imagem É limitada Você não consegue ter Que essa função Chegue lá em cima Isso aqui não é uma coisa Que alguém pode achar Anti-intuitivo Tipo se a pessoa Acreditar muito em desenho Não professor Veja Eu vou desenhar Vou fazer um desenho E vai chegar lá em cima Essa pessoa Não pode pensar isso Então você tem ômega Que são os naturais Que como cardinal É o aleph 0 Tá certo Mesma situação Eu sou eu E a minha circunstância Como ordinal Como cardinal Menor cardinal Infinito Qualquer função Que você pegar aqui Ela vai chegar Num ponto Que ela vai acumular Vai ter um supremo Tá Não tem jeito De ela subir lá em cima Por que né Suponha que não Se você tivesse Que o sup Da imagem de F Fosse ômega 1 Isso os alunos No curso atual Já sabem O que é o supremo Com o conjunto de ordinais É a união Então você teria a união Pra xi em ômega 1 De F de xi Dando ômega 1 Só que F de xi É o elemento de ômega 1 Ômega 1 É exatamente O conjunto formado Pelos ordinais enumeráveis Né Então isso aqui É uma união enumerável Né Isso aqui seria Quxi em ômega né Aqui eu posso até colocar n Né Se eu tivesse isso aqui Cada F de n É um elemento de ômega 1 Portanto um ordinal enumerável Então eu teria escrito O primeiro não enumerável Com união enumerável De enumeráveis Não pode Porque se eu tenho a ser ômega Eu tenho que Reunião enumerável De enumeráveis Tem que ser enumerável Tá E esse argumento Na verdade Ele pode ser feito Para qualquer ordinal enumerável Você pode até passar de ômega Se você tem um delta Que é menor que ômega 1 ainda Você pode fazer o mesmo argumento Né Qualquer função Né Qualquer função de delta Em ômega 1 Ou de delta é menor que ômega 1 Delta continua sendo um ordinal enumerável Então se você pegar todos os Fs aqui Você está caindo em coisas enumeráveis Então união enumerável De enumerável De enumerável E supremo enumerável Então Isso aqui não chega lá em cima Vai no máximo acumular aqui Em algum lugar Tá Notem que depois que você Codifica qualquer conjunto Para uma enumeração Para uma função Né Subconjuntos Os enumeráveis De ômega 1 São limitados Tá Esse é um São limitados em ômega 1 Não chegam em cima Tem um supremo Né Depois você pode pegar esse supremo E somar um ainda Você tem um cara Que todo mundo É extremamente menor do que ele Ainda em ômega 1 Tá Isso aqui É exatamente Uma primeira coisa Que a gente pode definir Num curso mais avançado De conjuntos Qual que é a definição De ômega 1 É regular Ômega 1 É regular Porque tem essa propriedade Para baixo de ômega 1 Você não consegue chegar Lá em cima Via função Né Então a cofinalidade De ômega 1 Que seria o menor Original Que eu conseguiria Chegar lá em cima Por uma função Né Cofinalidade de ômega 1 É ômega 1 Tá Então quem são os cardinais Regulares São aqueles que coincidem Com a sua Cofinalidade Né Capa é regular Quer dizer que Cofinalidade de capa É capa Tá Então Isso aqui eu posso entender Como uma Como uma Uma abreviatura Aí de ômega 1 Irregular Que é a coisa mais importante Que a gente vai usar Hoje E aí por exemplo Né Isso aí já faz Né Consequências tofológicas Né Em ZF Mais AC Ômega Né Na verdade ZF Mais cut Nem preciso Né Bom Vamos Ômega 1 é regular Né É só que Se você tem Ômega 1 é regular Você mostra Que ômega 1 É inumeradamente compacto Então quando Do curso de topologia Para a gente Que não Não conhece Os conjuntos Eu fico Mordendo a língua Para não dar Esse exemplo Como um espaço Não compacto Que é Enumeradamente compacto Né Né Isso aqui É É inumeradamente compacto Tá E vai A volta Se ômega 1 É inumeradamente compacto Ele tem que ser regular Né Porque senão Eu pego a função Com o final Enumerável E transformo Em uma cobertura Enumerável O senso de cobertura Finita Tá Então de cara Aqui já tem Na verdade Uma equivalência Topológica Para ômega 1 Ser regular Tá Essa vai Vibre porque não é Das Importantes Hoje Tá Então O que a gente vai Usar aqui É sempre Essa ideia De que Conjuntos Subconjuntos Enumeráveis De ômega 1 Não chegam lá em cima Tá São obrigados A parar antes Tá Ok Bom Funções regressivas As outras Estrelas de hoje Você pode definir Função regressiva Num ordinal Pega um ordinal O que é uma função Regressiva É uma função Que sempre vai pra trás Tá certo Então você teria Digamos Pensar muito Em topologia Vou desenhar assim Então você tem Um ordinal O que é uma função Regressiva Bom F de zero Vai ser zero Porque não tem Muito o que fazer Não tem como ir Antes do zero E qualquer F de zero Pode ser qualquer coisa Também Não vai ferir Mas em geral A gente pensa Que f de zero É zero E pra qualquer Alpha Em delta O valor De f de Alpha É menor Do que Alpha Você tem Efetivamente Uma função Que vai pra trás Qualquer cara Aqui Que não seja Zero O valor De f de Alpha É estritamente menor Funções regressivas Por exemplo Se você pensar Em ômega É muito fácil Construir Uma função Regressiva Você manda Zero No zero Então Por exemplo Em ômega Uma função Regressiva Em ômega É muito fácil Você manda Por exemplo Zero No zero E você pode Mandar N Em N-1 Se N For maior Está aí Uma função Regressiva Você lê no meu Resumo Talvez você ache Que é sempre Um não inumerável Que dá problema Não Até tem Certos cardinais Não inumeráveis Que é meio fácil Você construir uma coisa Com uma seguinte Propriedade Que eu vou falar Você pega Aleph Ômega Aleph Ômega É o sub Dos aleph N Aleph 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 Isso vai acumular No aleph Ômega Né Em aleph Ômega Você pode Mandar Por exemplo Todo O intervalo Que vai de zero Até aleph zero Você pode Mandar no zero O intervalo Entre aleph zero E aleph um Você pode Mandar no um Né Genericamente Você pode Mandar Um intervalo Entre aleph I E aleph N Mais um Você pode Mandar todos Os pontos Né Desse intervalo No N Mais um Né Essas aí São claramente Funções Regressivas Né Eu observo Que aleph Ômega Não é um cardinal Regular Tá certo Eu defini ele Como o limite Dos aleph N Então tem uma sequência Enumerável Chegando lá em cima Tá Então o aleph Ômega É um cardinal singular Né Inclusive singular Com a finalidade Enumerável Tá Então o que que essas Duas funções Regressivas Têm em comum Que a gente pode achar Que ah Isso sempre vai ter Isso é tranquilo Né É Não existe Vou pensar aí Nos dois casos Não existe A contido No domínio de F Aqui no caso Ômega Aqui no caso O F Ômega Não existe A contido No domínio de F Que seja Ilimitado Com F Restrito A Constante Tá Conforme eu Conforme eu vou indo Eu não consigo manter Uma função constante Aí Tá certo Pois é Se o cardinal É regular Não tem como isso Acontecer Né Que que é o Pressing down Vou até colocar o Pressing down Pra valer Pra fazer uma propaganda Que a gente vai usar Um pedacinho Do pressing down Só Que Que a gente vai usar Que é muito pouco Né Você pega Capa Regular E não é numerável Pega Pega qualquer função Regressiva Pega qualquer função Regressiva Nesse capa Seria muito gostoso Né Que a gente quer Sempre que as coisas Funcionem mais ou menos Como Os casos que a gente conhece Né Seria muito gostoso Se eu conseguisse Manter esse movimento De Vou um pouquinho Volto um pouquinho Volto um pouquinho Volto um pouquinho Volto um pouquinho Em que todo mundo Obrigatoriamente Volta Para o mesmo lugar Por isso Que esse espaço Não é para Compacto Quem quer Essa topologia Olha pra isso aqui E vê que não vai ter Como ter Refinamento aberto Localmente infinito Aí Colocando um pouquinho De topologia E aí dá pra ver Que vai ter um ponto No qual vai ter Infinitos abertos Em cima dele Isso é fácil de conseguir Então Só pra assustar um pouquinho Eu falo um pouquinho Dos termos Que aparecem aqui Né O que que é o lema De Fodor Que na verdade Mais do que limitado O bicho é estacionário Eu tenho que falar Que é estacionário Mas eu vou só comentar O que que é o lema De Fodor Né Eu coloquei Fodor No cartaz Porque eu acho que Fodor chama mais atenção Né Mas assim A gente costuma chamar De Pressing Down Lema Né Então vamos O que que é o Pressing Down Lema O Pressing Down Lema É o seguinte Se você tem Um cardinal k Maior do que a letra zero Regular Você tem um S Contido em k Estacionário Já vou falar O que é estacionário Só como Cultura geral E F De S Encafa Regressiva Os alfas No domínio F de alfa É melhor do que alfa Então a conclusão Então a conclusão Do lema de Fodor É que vai existir Um Esse aqui é o alfa Que vai aparecer aqui Existe um alfa tal Que é a imagem inversa Do alfa Para economizar um pouco Para economizar um pouco Notação Em vez de escrever F a menos um Cochete Do unitário de alfa Fechar o cochete Eu vou morrer aqui De pé Medio Vamos escrever F a menos um de alfa Isso aqui é abuso de linguagem Aqui são os caras Que são mandados em alfa Então existe alfa Menor do que k Tal que F a menos um de alfa É estacionário E daqui a pouco Eu vou falar para vocês Que a analogia Que a gente de conjuntos Faz com estacionário É que esse cara Não é desprezível Ele não é negligível É como se ele tivesse Medida positiva É como se fosse Um cara de medida positiva No qual acontece Esse negócio estranho Todo mundo é obrigado A voltar Para o mesmo lugar Bom, só para dizer Quem que é estacionário Eu vou aproveitar Fazer uma propaganda Aqui Que isso é uma coisa Que o único aluno Que eu trabalhei muito com isso Foi o Vinícius Que depois trocou de área Desculpa, desculpa a mim Obviamente Que que é um estacionário Que faz o mesmo Dos clubs Ou no livro Do Killing, Say, o Beavis Aparece mais como club Um subconjunto Fazer com ômega 1 A gente vai fazer com ômega 1 Hoje Mas tudo vale Para cardinal regular Não é numerada Um subconjunto De ômega 1 É um club O que para nós Parece uma Palavra simpática É um club Eu posso ir Em inglês É porrete Então você pode Dar uma porretada Na pessoa com um club Então A quantia de ômega 1 É um club Se A É fechado E ilimitado Fechado O maior possível Que pode ter um ponto De acumulação É um ordinal limite Então isso quer dizer Que para qualquer Gama menor que ômega 1 Limite Ordinal limite Se você tiver É A inter Inter gama Ilimitado Em gama Que seria a situação Que você tem pontos de A Acumulando lá no gama Então o cara é ponto de acumulação de gama Se é fechado O ponto de acumulação Cai lá dentro Então esses são os clubs Então o fato Que é uma técnica Dá um truquezinho Que você faz Nada muito Absurdo Bom, antes desse fato Deixa eu Motivar a minha aula de exercícios De sábado Exemplos de clubs Não vou provar que são clubs Mas são exemplos Interessantes de clubs Eu vou colocar Três conjuntos aqui Que são tipicamente A cara de muitos clubs Que acontecem na matemática Aqui eu vou pegar Os pontos fixos Né Do aritmético original Né Então fixado Alpha Né Menor que omega 1 também Pra estar tudo dentro Né Se você pegar os betas E omega 1 Tal que alfa mais beta Da beta Né Isso aqui é ponto fixo Da função f Né Você pode pensar que f De beta É alfa mais beta Né Isso aqui seria Uma função De omega 1 E omega 1 Usando o aritmético original Né Porque esse aqui seria o caso Que f F de beta Igual a beta Né Então pontos fixos Da soma ordinal Pontos fixos Do produto ordinal E pontos fixos Da exponenciação ordinal São operações definidas E tal O pessoal do curso De conjunto Já viu Os pontos fixos Dessas operações São típicos Exemplos De flux Tá Então temos aí Caras um pouco Palpáveis Que são flux E aí o tal do fato Que também é esse Que é uma técnica Bobinha Você faz uma recursão Não é muito diferente Tá Do tipo de conta Que você faz Para mostrar o termo De ponto fixo De banco Reconstruir uma sequência Orar para o limite Né Fato A intersecção Enumerável De clubs É clubs Se você pegar Uma família Enumerável De clubs É omegão E intersectar Continua dando Um club Tá A pessoa que tem Um pouquinho De treinamento Aí Que eu ia dar A ordem Deve começar A pensar No filtro Né Os clubs Não formam Um filtro Mas Você pode pegar Os caras Que estão Para cima De clubs Né Então quem Que é o famoso Filtro Club Club Em ômega 1 São os subconjuntos De ômega 1 Que contém clubs Ah Contém Um club Isso aí Isso aí Dá um filtro E por conta Desse fato Esse aqui É um filtro Signo completo Em geral Não é um ultrafiltro Em ZFC Em ZFC Isso aqui Nem tem como ser Ultrafiltro Porque O menor cardinal Que tem um filtro Um ultrafiltro Sigma completo É mensurável O menor cardinal Que tem um ultrafiltro Sigma completo É mensurável E um cardinal mensurável Não é sucessor Mensurável É limite Mensurável É inacessível Né Então isso aqui Em ZFC Não é Não é ultrafiltro Então em ZFC Não é ultrafiltro Né Eu estou Overkilling Né Tem uma construção De Ulan Muito bonita Uso o axioma da escolha Também Tem uma construção De Ulan Que consegue Recompor ômega 1 Em ômega 1 Estacionários Dejuntos Recompor em qualquer Estacionário Em estacionários Dejuntos Já estou chegando Em estacionário São as matrizes De Ulan Que você faria isso Ok Mas só para colocar Aquela pulguinha Atrás da orelha Né Mas Tem um modelo De ZF Mais o axioma Da determinação Que é esse axioma Que é incompatível Com o axioma Da escolha Né Declara que jogos Que você jogue Olhando como algo Subconjuntos da reta Sempre tem estratégia Vencedora Para alguém Tá certo Que é uma seção Que prova A hipótese Contínua Como o Cantor A enunciou Inclusive Né Mas em ZF Mais AD É possível No sentido De ser consistente Existe um modelo Né Existe um modelo Onde é Tá Ou seja É uma situação Né É É Isso que esloga Né Se algo que você Precisa do axioma Da escolha Para fazer Você destrói Com determinação É porque realmente Aqui não precisa Do axioma Da escolha Como o ultrafiltro livre Tá Um ZF Mais AD Não tem ultrafiltro livre E tal Tá Você tem esse tipo De esloga acontecendo Bom Então você tem Um filtro plug Toda vez que você tem Um filtro Você tem Um ideal dual Que é formado Pelos complementares Né Dos caras Do seu filtro Então o ideal dual É o É a família Dos não estacionários Tá Então o clube estrela De ômega 1 É o ideal Dos não estacionários Tá É a estrelinha aqui Porque é o ideal dual Né São os complementares Dos caras daqui Então esse aqui É o ideal Dos não estacionários Está certo Portanto A É não estacionário Vai estar nesse ideal Portanto Está contido No complementar De um clube Né Então ele vai ser Disjunto De um clube E aí Negando Vem a maneira Que a gente Na prática Sempre pensa No que é Estacionário A é estacionário Se ele intersecta Todos os planos A intersecta Todos os planos Então veja que maluquice Se eu pegar um estacionário Obrigatoriamente Ele tem um ponto Fixo Da lei de matrimonial Da lei da soma Do produto Da exponenciação Estacionário É um cara Bacana Ele intersecta Todos os planos Essa é a Essa é a cara Que a gente Que a gente pensa Quando a gente pensa Quando a gente pensa Em estacionários E aí assim Como intersecção É numerável De clubs É club A união É a união inumerável De não estacionário E não estacionário Então a gente De conjuntos Essa gente Que sai na rua Conta de zero Atenimento de um São pessoas estranhas Nós temos esses conjuntos Que tipo de analogia A gente faz Conjuntos pequenos Conjuntos grandes E conjuntos médios Como não é ultrafiltro Tem os médios Quando é ultrafiltro É pequeno É grande Não tem jeito Então quem que seriam Os médios Pequenos E grandes Aqui Então é como se fosse Uma medida Quem seriam os caras De medida nula Quem seriam os caras Desprezíveis Negligíveis Seriam os não estacionários Os conjuntos grandes Seriam medida 1 Seriam os que contemplam antes E os médios O que é intersectar Todo o conjunto Você pensa numa álgebra De medida O que é intersectar Todo o mundo De medida 1 Tem que ter medida positiva Tá certo Então os estacionários A gente na cabeça De um trecho de conjunto São os caras De medida positiva Claro que um club Essa intersecção É numerável de club É club É claro que um club Intersecta Qualquer outro club Também Então os planos São estacionários Mas os estacionários Que não são planos Seriam esses médios E aí teriam Medida positiva Tá certo? Então o que diz O lema de Fodor Para valer Você consegue Digamos Um conjunto De medida positiva Nessa analogia Em que todo mundo Volta Para o mesmo lugar Na sua função regressiva O que a gente vai usar? A gente vai usar Bem menos do que isso Eu vou inerciar aqui Uma versão Bem mais fraquinha Do Preston Dá um lema Vou até provar Tá? Para ter uma demonstração E depois Vou fazer algumas aplicações Possivelmente Vou fazer uma prova E uma aplicação Só as outras Eu comento Dependendo do tempo Eu vou olhar para vocês No final E perguntar Se vocês querem ouvir Eu falar do trem Transfinido De novo Do metodo Transfinido Quem entrou aqui Esse ano Que é o Luiz Talvez não conheça Enfim Falei bastante Do metodo Transfinido Ano passado Então qual que é a versão Do Preston Dá o lema Porque assim Outro detalhe Se você pega A demonstração Desse aqui Em cheio Esse aqui Usa o axioma Da escolha Muito fortemente Tá? Esse aqui É um resultado Bem ZFC Mes Tá? O axioma Da escolha Era usado De uma maneira Bem incisiva Nessa demonstração Esse aqui Eu estou usando Só Essencialmente Que o omega 1 É regular Que é uma Consequência Do axioma Da escolha Numerável Mas eu posso pensar Ele mesmo Como um princípio De escolha Esse aqui É um pedacinho Do axioma Da escolha Então Versão Do pressing Dá um lema Vou enunciar Para o omega 1 Aqui O domínio Era estacionário Vamos fazer O omega 1 Mesmo Tá? Então você pega F De omega 1 Em omega 1 Uma função Regressiva Se alfa Maior que zero É f de alfa Menor do que alfa Então Vai acontecer Esse fenômeno aí Existe A Contínio Omega 1 Ilimitado Tal que F Respeito A É constante Para as aplicações Topológicas Que eu quero comentar Hoje Tem uma em especial Que eu vou fazer Direitinho Isso aí É suficiente Então toda a função Regressiva Em ômega 1 Com esse pedacinho Da opção Da escolha Vai ter essa propriedade Que muitos acham Não intuitiva As pessoas gostariam De poder ir avançando Aos poucos Sempre aqui Não Tem uma ordem Todo mundo volta Para esses pontos Em vermelho Que seria Aqui o estacionário Aqui o limitado Volta todo mundo Para o mesmo Tá Bom Isso aqui é um exercício Da minha lista De combinatória infinitária Vocês podem perguntar Tudo para a Inatiele Que ela fazia A lista toda Entre Natal e Ano Novo Uns dois Natal e Ano Novo Acabei com a Festa de família Dela Enfim Demonstração Vamos fazer uma demonstração Aqui é um roteiro Que eu peço Para os alunos Pensarem Como que é feito Aqui eu já vou falar Eu vou essencialmente Fazer uma Contrapositiva Se f a menos 1 De alfa Se f a menos 1 De alfa É limitado Vamos pensar F de ômega 1 E ômega 1 qualquer Não vou usar Que a função É regressiva Digamos Eu pego uma F de ômega 1 E ômega 1 qualquer Eu vou fazer A demonstração Mais honesta Aqui Se eu vou mudar A lista Para coisa mais honesta Estou pensando Então você pega Uma função Qualquer De ômega 1 E ômega 1 E suponha Que f a menos 1 De alfa É limitado Para qualquer Alfa Na verdade Na imagem Qualquer Alfa Na imagem Aí eu vou Mostrar para vocês Que essa função Não é regressiva Espero que vocês Concordem Que isso aqui Funciona Como contrapositiva Funciona Como contrapositiva Para provar Teorema Ok Então é uma construção Eu vou ficar Construindo sequência Muitas vezes Aqui Então volto Para o ômega 1 Volto para o ômega 1 Primeiro ordinal Não é numerável Que é o conjunto Dos ordinais Numerável É todo mundo Que vê o ômega x Tá tranquilo Então o que acontece Vamos supor Que o f a menos 1 De alfa É sempre limitado Ou seja Os caras que voltam Para o alfa Para qualquer alfa Os caras que voltam Para o alfa Realmente Não vão ultrapassar Um certo valor Bom Para todo alfa Em ômega 1 Você chama de beta alfa O seguinte Primeira coisa O alfa nem precisa Um alfa arbitrário Nem precisa estar Na imagem Da F Tá certo? Então vamos pegar O seguinte conjunto Aqui Vamos pegar o alfa Mais 1 Para ter alguma coisa Maior do que alfa Esse alfa mais 1 É maior do que alfa Né? Unido Com Vou colocar aqui O sup Antes Vou pegar o sup Entre quem? Seria o alfa mais 1 Digamos Em boa parte Dos caras Não vão fazer nada Esse alfa mais 1 Mas Para os caras Que não estão na imagem Ele vai dizer alguma coisa Então é o sup De quem? De alfa mais 1 Unido com F a menos 1 De alfa São esses carinhas Que voltam para alfa Na minha função Em vez de Então pega esse Beta alfa aí Né? Para esse Para esse desenho Aqui Digamos que o beta alfa É esse Tá certo? Aí o que acontece Né? É Não Aqui que beta alfa É maior que alfa Né? Pode eu ter colocado Esse alfa mais 1 Aqui Muito despertamente Né? Note que Beta alfa É maior do que alfa Beta alfa É maior que alfa Para qualquer alfa Que é o ômega 1 Né? Nessa situação Que eu estou sempre Supondo Que os F a menos 1 De alfa São limitados Ok Bom Vamos começar a construir Função Que nem um louco Aqui Pega A seguinte g De ômega 1 Em ômega 1 Né? E aqui eu vou usar A regularidade Para qualquer Ordinal Enumerável, né? Então g de zeta Né? Zeta é uma ordinal Enumerável Fica sendo O sup Dos beta alfa Para alfa Menor ou igual Que o próprio zeta Né? Então Dado um Zeta aqui Eu vou procurar Todos os Beta alfa Para alfa Menor ou igual Que zeta Né? Esse aqui É um ordinal Menor do que Ômega 1 Né? Como eu estou Supondo que Ômega 1 É regular Essa função Aí não pode Ser com o final Eu não posso Chegar lá em cima É isso que eu vou Usar sempre Né? Eu estou usando Se eu saio De algo que é Menor do que Ômega 1 Eu não consigo Chegar aqui em cima Vou parar antes Tá? E aqui Essencialmente Eu estou olhando Para zeta Ordinais, né? Ou Cardinalidade de zeta Metrodinais Tá? Então isso aqui Com certeza É um elemento De ômega 1 Por isso que eu posso Definir essa função Eu estou usando Usando De menoridade Aí Ou muitas vezes Vou usar Tá? Então Essa construção É você ficar Olhando para coisas Que você consegue Definir E observando Propriedades, né? Essa G Espero que vocês Concordem Que é monótona Não decrescente Ou seja, né? Se você tem Zeta 1 Menor do que Zeta 2 Então G De zeta 1 É menor Ou igual, né? Menor ou igual Que G De zeta 2 Isso aqui é Óbvio porque O conjunto Para o qual Define esse É subconjunto Do conjunto Para o qual Define esse E o supri, né? Tá certo? Então G É uma função Monótona Não decrescente De ômega 1 E ômega 1 E também Tem uma coisa Meio óbvia Que é o seguinte Na hora que eu Calculo O G De zeta O beta Zeta Faz parte Desse conjunto Tá? Então obviamente Ele pertence Ao conjunto Ele é menor Ou igual Ao supremo Né? E aí Então O Beta Zeta É menor Ou igual Que o G De zeta Pra qualquer zeta É o legal É como Eu sempre digo Eu tive muita sorte Que meu orientador De mestrado Era grego Professor Stavros Então eu aprendi A desenhar As letras gregas Todas Ele fazia As listas De exercício A mão Então eu consigo Fazer um Si muito decente Por exemplo E eu falo Isso É Alguém tem professor Que faz assim É Então Ok Então Tem essa G E aí Vamos fazer Uma afirmação Aqui A afirmação Vai ser importante No contexto Todos Depois Para todo Zeta Em ômega 1 A gente Vai ter Com certeza F De xi Obrigatoriamente É maior Do que Zeta Sempre que Esse xi For maior Que esse G De zeta Aparece como Um critério Depois que eu faço A construção Esse g De zeta Aparece como Um critério Para fazer Essa afirmação Aí F De xi Vai ser Maior Que o g De zeta Tá Então De fato Vamos verificar Essa afirmação Então Suponha que não A gente Vai deduzir Uma contradição Aqui Suponha que não Se o f De xi Fosse um alfa Que é Menor Ou igual A zeta Então Qual que é a minha Qual que é o meu desenho Aqui Para Para ajudar Na intuição Meu desenho Paralheu Aqui Só o seguinte A gente Tem Um O xi Que é Maior Que g De zeta Né E aí Eu estou Supondo Que a F dele Né Nessa coisa Alegrecida Aí Dá um alfa Que é Menor Ou Igual Que zeta Tá Então Vamos ver Por que Que isso aqui Dá absurdo Esse f Se fosse um alfa Menor ou igual Que zeta Que que acontecer Né Então O xi Seria um elemento Do f Menos 1 De alfa É um desses caras Que voltam Para o alfa Se o xi Está no f Menos 1 De alfa Para onde que ele vai Né Ele é um desses caras Que eu estou calculando Esse supremo Aqui Né Então O xi Seria menor ou igual Que o beta Alfa E beta Alfa é um daqueles Que eu calculo Ali Né Assim Eu teria aqui o xi Ele é menor ou igual Que o g De alfa Menor que se calcula O g de alfa Aparece o beta Alfa Tá certo Então xi Menor ou igual Que g de alfa Que é menor ou igual Que g de zeta Bom Esse contradizendo aqui Podia ter uma prova direta Enfim Né Especialmente Né Isso aqui está contra Né Como se fosse necessária A contradição aqui Né Contra G de zeta Contra Contra Xi Maior que zeta Né Contra Xi Maior que zeta Tá Então a gente tem essa afirmação Provas que usam a regularidade de ômega 1 Em geral Você fica construindo sequência Em cima de sequência Em cima de sequência Certo Vai ser uma outra coisa desse tipo agora O que eu vou fazer Eu vou definir aqui Recursivamente Uma sequência Gama n Para n em ômega Em ômega 1 Tá São todos Ordinais enumeráveis Elementos de ômega 1 A gente vai ter Gama de zero igual a zero E gama De n mais 1 Vai ser o g Do gama n Tá Esse meu marcador Que me dá esse critério Aí eu estou Mandando ele pra frente Enumeráveis vezes Só que o enumerável Cai dentro de ômega 1 ainda Né Então Nós temos Que propriedades Que propriedades a gente tem aqui A gente tem que essa Essa sequência É estritamente crescente Gama zero é menor que gama 1 Que é menor que gama 2 Patati patatá Que é menor que gama n E a gente tem Com certeza Que o beta De gama n Ele é Menor ou igual Que gama n Tem mais 1 Então tem isso E tem isso E é só observar As coisas Que foram Que foram Observadas Por exemplo Isso aqui Que parece que a gente não vai usar muito A gente vai usar agora Né Porque vê Você tem Você tem que o beta Pra qualquer n Tá Não é indução Não é nada O beta De gama n Ele é menor ou igual Que o g Né De gama n Beta de gama n Ele é menor ou igual Que o g De gama n Que é o gama n Mais 1 E o gama n É menor que o beta De gama n Tá Então Gama n Menor que o beta De gama n Né Então você tem aqui Gama n Menor que Gama n Mais 1 Pra todo n E bom Beta de gama n É isso aqui Né Porque o gama n Mais 1 É O g De gama n Por definição Tá Então tem essas duas propriedades Aí Portanto Eu tenho uma sequência Enumerável Estritamente Crescente Em ômega 1 Por ser enumerável Eu tenho o supremo E eu sei que esse supremo É limite Tá O supremo De uma sequência Estritamente Crescente Com certeza É um ordinal limite Então Seja a gama O sub dos gama n Né De novo Como o mh1 é regular Isso aqui é menor Que o mh1 Tá Esse aqui é um subconjunto limitado O mh1 E aí Qual que vai ser A minha afirmação agora É que essa aqui É uma testemunha De que a função Não é regressiva Tá Finalmente Eu vou conseguir mostrar Que a função Não é regressiva Porque É De gama É Maior Igual Que Né Pode até tomar uma aguinha Né Final dessa demonstração Qual que é a jogada De novo Vou fazer o Suponha que não Inspirado no meu amigo Leandrão Henrique de São Carlos Que fala Suponha que não Mas já coloca Um absurdo aqui Né É um belê Eu adoro esse cara Então Suponha F de gama Menor do que gama Aqui vai aparecer Exercício de análise Se você tem um cara Que é menor do que o supremo De uma sequência De tratamento de crescente Você sabe que alguém Da sequência Ultrapassou ele Tá certo Portanto Existe um M Tal que F de gama Vai ser menor Do que esse gama N F de gama Menor Do que gama N Agora Gama N Ele vai ser Menor do que o G de gama N Por alguma dessas propriedades Aí que a gente está usando Esse aqui É o gama M mais 1 Que é menor Do que gama Porém O que está acontecendo aqui Né O gama Esse cidadão aqui Tá dando mais Que o G de gama N Né Se o gama Deu mais Do que o G de gama N Então por essa Afirmação aqui Eu teria que o F de gama Deveria ser maior do que gama Então essa é a prova De que qualquer função regressiva de ômega 1 Não pode ser dessa forma Não pode ter imagem inversa de ponto sempre limitado Então eu vou estar naquela situação do desenho anterior Que possivelmente eu faça de novo Vai ter um carinho limitado Todo mundo volta Para o mesmo lugar Como que eu uso isso topologicamente Né Para dar uma floreada Eu já fiz aqui Minicurso sobre ultrafiltros Né E aí O espaço dos ultrafiltros Com uma Topologia muito bacana É o beta ômega É a compactificação De sonigente Na palavra cheque Tem uma combinação linear De acentos Checos Que ninguém nunca sabe Que ninguém nunca sabe Exatamente Então deixemos assim Tá Nomes checos Tem esse problema E a compactificação De sonigente Ela se caracteriza Por ser uma Compactificação É um compacto T2 Onde o espaço inicial É denso E toda função Contínua E limitada Pode ser Continuamente Estendida Para essa Compactificação Né Aí A gente poderia Nos perguntar Né Quem que é Beta de ômega 1 Quem que é A compactificação De ômega 1 Que é tal Que toda função Contínua e limitada De ômega 1 Em L Pode ser Continuamente Estendida Né Quem é Quem é Quem é Né Aqui ó Vou fazer um teorema Aí depois que enunciar O teorema Já dá para falar Quem que é Beta de ômega 1 Isso aqui é uma aplicação Do pressing down Lema Tá Aplicação Do pressing down Lema Então eu estou Nas mesmas condições É o princípio de escolha Na verdade Exato Eu tenho uma equivalência Eu tenho uma equivalência Eu descobri Eu tenho um arquivo Um arquivo De 2011 Que eu tentei fazer Algo em 2013 Deixou Passou Estava parado Vou ver se eu submeto Um artigo meu Para o João Paulo Na verdade é justinho O uso É tudo equivalente Né Então com esse uso justo Dessa informação Que eu posso pensar Que é um princípio Fácil de escolha Eu tenho o seguinte Se eu tenho Esse meu espaço Ômega 1 Que é a topologia Da ordem E eu faço Uma função Contínua Na reta Tá Então vou fazer Uma função Contínua Na reta Saindo do espaço Topológico Ômega 1 Ela vai ter A seguinte Propriedade Qualquer função Contínua Tá Simplesmente Se for contínua Se F De ômega 1 Em R É contínua Ela obrigatoriamente É constante Num segmento final Tá Então Existe um beta Menor que ômega 1 Tal que Se eu calculo Essa F Do beta Em diante Restringe aqui Para o segmento final Todo esse povo Aqui Vai tudo No mesmo lugar Existe beta Menor que ômega 1 Tal que Isso aqui É constante Tá certo? Aí quem é beta Ômega 1? É a Compartificação Por um ponto Porque é Simplesmente Nesse ponto Você coloca Esse valor constante Que a função Assumiu Nesse rato final Tá Ou seja O axioma Da escura Numerável Que diz Quem é beta Ômega 1 Eu não sei Quem acompanha A quora Aqui Não sei Por que Eu fui procurar Um negócio E eu me associei A esse negócio Então Tal De Alan Amit Que responde Tudo de matemática Lá Walter Já brigou Com ele Eu já Briguei Com ele Ontem Ele respondeu Assim Não Você tira A axioma Da escola Não muda nada Pode tirar A axioma Por que não muda nada Em matemática Só muda Três modelos Três conjuntos Eu quase respondi Eu tava na cama No celular Aí eu Você vai ter Um espaço Vetorial Sem base Você vai ter Um anel Sem ideal Principal Você vai ter Uma família De compactos Com produto Num compacto Você não vai poder Fazer Comparticação De story check E tal Aí o celular É o problema Eu não respondi É igual É assim É mesmo E aí o cara Não O cara Uma vez ele falou Que Uma vez ele Ele falou Que tudo é análise Qualquer coisa Que você faça Indução É análise Eu falei Pô O princípio Das coisas dependentes É pelos conjuntos Aí o cara Quis brigar comigo Daqui a pouco Começa a falar Não Foi bem isso que eu falei É engraçado Então como é que é isso aqui Isso aqui é interessante E também você pode contar Como talvez Anti-intuitivo Também Você pensa Não tem nada Que te faça pensar Que uma coisa dessa Deveria acontecer Eu acho Eu não acho Isso intuitivo Mas é consequência Aí das coisas Então demonstração Fixe N Maior ou igual Que 1 Vamos começar Com o N fixado Depois ver o que acontece Então acontece E veja só Se você pega Qualquer alfa Você pega Para alfa Em ômega 1 Você pega Aqui F de alfa E pega Epsilon Na continuidade Como 1 Sobre 2AN Que seria O F de A Menos 1 Sobre 2AN F de A Mais 1 Sobre 2AN Por continuidade Você tem Uma vizinhança Do alfa Que todo mundo Levar do A Agora Voltando Para o começo Da palestra Como é que é A topologia Você fecha Aqui E aí vai ter Um cara Que eu vou chamar De alfa N Que é Uma vizinhança Aberta Do alfa Então Por continuidade Existe Alfa N Menor Do que Alfa Então Esse é O link Entre a topologia As funções regressivas Quando eu fixo Um aberto básico Para cada ponto Eu estou automaticamente Defendo uma função regressiva Esse é o negócio Existe um alfa N menor Do que alfa Tal que F A imagem de F Pelo intervalo Alfa N Alfa N Isso aqui está contido Bom Na bola da reta É o intervalo Bola aberta De centro F de A E raio 1 sobre 2N É o intervalinho Lá que eu marquei Escrevi bola Para o fregui Bom Definimos Uma função regressiva Então Você tem aí Definimos aí Então Uma FN De ômega 1 Em ômega 1 regressiva Naturalmente A gente manda o zero Do zero Enfim Zero Tem muita coisa Mas para cada alfa Eu mando para esse Alpha N Que está associado Com ele Pela topologia Está certo? Pela versão Do pressing down Veja o que eu mostrei Para esse Para esse N Eu posso Fixar um Beta N Que é esse conjunto Que todo mundo Volta no mesmo Está certo? Então Fixo o Beta N Tal que FN A menos 1 De Beta N É ilimitado Eu sempre consigo Esse ilimitado Que todo mundo Volta no mesmo Que é a versão Do pressing down N Ok Aí a afirmação Essas coisinhas Que a gente faz Aqui na hora De resolver Afirmação Se eu pegar Xi E zeta Que sejam Estritamente maiores Do que esse Beta N O módulo aqui F de xi Menos F de zeta Vai ser menor Do que 1 sobre n Por que? Tome Um Gamma n Maior do que o máximo Entre xi e zeta Tal que F Do delta N É igual A beta N Vou fazer o desenho aqui Para ficar bem claro O beta N É o cara Que atrai Um conjunto Limitado Para chegar nele Então O que acontece Eu tenho Beta N Que é esse cara Que tem um conjunto Limitado Que volta nele Se eu pego Um xi E um zeta Maior Qualquer ordem Que eu vou colocar aqui Como fn a menos 1 De beta N É limitado Eu sei que tem gente Para cá Que está voltando lá Então eu vou ter aqui Um Um gama n Que volta Para beta n E o gama n Voltando para beta n Eu vou ter tanto Xi e zeta Nessa vizinhança Que eu sei que acontece Então eu vou ter Obviamente F de xi Menos f de zeta Isso aqui vai ser Menor ou igual Que f de xi Menos f De grama n Pa Mais Delta n F Está certo? Delta n Fn, né? Delta n Esse é total n Esse é delta É delta n É Eu falei outra coisa, né? E bom E aqui é sempre fn, né? Deixa eu ver É, precisa acertar minha lista Aqui está sem o n É sempre bom fazer essas coisas Falar, falar, falar Mais fn Se delta n Menos fn De zeta Só que como esses caras Estão exatamente Na vizinhança Que eu defini Para continuidade Eu sei que esse cara Aqui é menor Do que 1 Sobre 2 a n Esse cara Aqui é menor Do que 1 Sobre 2 a n Então isso aqui É menor Do que 1 Sobre n Tá? É só brincar Com o fato Da coisa aí Ser ilimitada E bom Se eu tenho Esses f de n Pegando o sopa Meio que acabou Tá aqui em cima Você já deve ter imaginado O que eu vou fazer, né? Vou pegar o supremo Qualquer coisa numerável Aqui eu posso pegar o supremo Né? Para cada n Eu fiz isso Eu consegui Esse beta n Aí, né? Então Tomo o beta Igual ao sup Dos beta n Mais 1 Ainda por cima Para ter certeza Que isso aí Não é a massa Não está o mais 1 Tá certo? Então Beta É menor Que o omega 1 Então eu estou pegando O supremo numerável Tem o omega 1 Que é regular E Espero que vocês concordem Que f Restrito A Um intervalo De comércio Em beta Que vai para frente É constante, né? Por quê? Porque Para qualquer Xi e z Maior do que beta Qualquer Xi e z Maior do que beta Essa é maior do que beta Estritamente maior Qualquer um Dos beta n, né? Então F de xi Menos F de z Vai ser menor Do que 1 Sobre n Para todo n Zé Tá? Então vai ser bonitinho E aí Por conta disso Qualquer função Contínua de omega 1 Em L É constante No rabo final Você quer compactificar Mantendo o limite É simplesmente Você Faz com que F do ponto Omega 1 Que está aqui Que é o ponto limite Que vai ao mesmo lugar Tá? Ali o beta De omega 1 É omega 1 Mais 1 Tá? Deixa eu ver Que horas são Acho que eu vou deixar o Luiz Pensando no treino Sinito Óbvio Mas assim A equivalência bacana Vou só comentar aqui A equivalência É o seguinte Tudo em cima Do pressing down Né? Assim Eu já tinha mostrado Que o omega 1 Irregular É equivalente A capacidade Inumerável De omega 1 Tá certo? Então Quem que é equivalente Esse artigo de 2013 Que eu nunca submeti Né? Então São equivalentes A regularidade De omega 1 A versão do pressing down Lema Que eu mostrei hoje Isso aqui eu já fiz Digamos A versão do pressing down Lema Implica que qualquer F De omega 1 E F Contínua Patati patatá Que é isso aqui E 4 Omega 1 Não é Para compacto Né? O que que é um espaço Para compacto Qualquer cobertura aberta Tem um refinamento Né? Tem uma família De abertos Que cobre o espaço E cada um deles É menorzinho Que um da cobertura Original Né? Então Toda Toda cobertura aberta Tem um refinamento aberto Que é localmente finito Cada ponto Tem uma vizinhança Que intercepta Apenas finito Os caras Para cobertura Né? Então você tem Essas equivalências aqui A prova De que o omega 1 É regular Faz com que o omega 1 Não seja para compacto É essencialmente Quando você cobre o omega 1 Quando você cobre o omega 1 Você faz essa função regressiva Indo para trás Vai ter um cara Que vai receber Muitas coisas voltando E aí o sucessor dele Não pode nem ser Pontualmente finita Qualquer refinamento Não pode nem ser Pontualmente finito Porque tem infinitas coisas Voltando para ele Né? E... Bom Né? Espero que vocês concordem Também não é muito difícil Né? Como é que seria 3 O que é 3 implica 1? Isso Um aluno de topologia Já consegue responder Por que 3 implica 1? Por que que é essa informação Qualquer função contínua Tem que ser constante No rabo final Implica que o ômega 1 é regular Né? Suponha que não Suponha que não Hoje Né? Se você tivesse Uma sequência Espeitamente crescente De comprimento Ômega 1 Né? Então vai Alfa 0 Igual a 0 Alfa 1 Alfa 2 Alfa 3 Né? É muito fácil Né? Se o ômega 1 Não é regular É uma contrapositiva Obviamente Né? Se o ômega 1 Não é regular Você consegue Uma sequência Inumerável Mesmo indexada Por ômega Tá? Que é com o final Aí é só Particionar Em abertos Fechados Você particiona Em abertos Fechados Manda esses Em 1 Manda esses Em 2 Manda esses Em 3 Né? É localmente Constante Essa função Contanto contínua Então você teria Um contra-exemplo Para essa afirmação Aqui Tá? São esses 3 aqui Assim Essas 4 equivalências Fazia muito tempo Que eu não pensava Nelas Qualquer pessoa Que trabalha na área Sabe Aí se eu tentar Publicar Vão me xingar Possivelmente Mas ainda assim Eu vou dar a cara Para bater Estou pensando Em submeter Isso aqui Para o EBL Tá? O EBL Aí ó o editor Vou submeter Para você isso Ó o editor EBL Que eu levo Tá? Aí vamos ver Se Não é só isso Que eu fiz Eu fiz mais umas coisas Com o João Paulo E aí eu vou passar O problema Aí eu vou passar O problema Para o Alois Você não estava aqui ano passado Eu falei isso em palestra Várias vezes ano passado O trem Transfinito Ele vai responder Esse Ninho é bom Para tentar Não usar a palavra O trem Transfinito É o seguinte É uma coisa Que não precisa Do pressing down Porque usa algo Que você pode fazer Com qualquer função De omega 1 E omega 1 Tá? Então aqui não é uma coisa Do pressing down Né? Isso aqui é uma coisa Que nessa palestra Que eu fiz ano passado Eu chamei de Hipertarefa É você pensar Que você vai fazer Uma lista Não enumerável No caso De tarefas Então o que é O metrô Transfinito O metrô Transfinito É você imaginar Que você tem Uma lista De tamanho Omega 1 De estações De uma certa linha Então para cada Ordinal enumerável Você tem uma estação Então você tem A estação Né? Tá? E omega 1 É o limite Né? As línguas dizem Que é aqui Que fica o hotel De Hilbert Né? Ah, você quer ir Para o hotel de Hilbert Você tem que passar Para o omega 1 Por alef 1 No caso Que é a quantidade Você tem que passar Por alef 1 Estações Aí você chega aqui Né? Aqui é onde está O hotel de Hilbert Né? Então você vai ter E0 Estação E0 Vai ter estação E1 Para qualquer Ordinal enumerável Você tem uma estação Você pode pensar Que aqui tem um certo Pátio de manobras Né? O metrô Tá aqui agora Esse aqui é o metrô E o metrô Ele tem uma regra simples Se ele chega Numa estação E tem gente Dentro do metrô Alguém vai descer Toda vez que ele Chega com alguém Numa estação Alguém vai descer Certo? E depois que ele desce Independente Se tinha gente Para descer ou não Depois que desce Esse alguém Depois desse momento Que se dá tempo De descer alguém Sempre sobem Alef 0 passageiros Então vão subir Então vão subir Alef 0 passageiros Né? Por exemplo aqui Né? Quando você chega Aqui na estação E0 O trem chega vazio Tá aqui no Pátio de manobras Tal Né? Aí chega na estação E0 Tá vazio Não desce ninguém Mas na estação E0 Sobem Alef 0 passageiros Tá? E assim sucessivamente Quando chegar em E1 Né? Vai ter gente Então vai descer alguém Toda vez que chega Com alguém Desce alguém E independente Do que tenha acontecido Nesse momentinho Sobem Alef 0 passageiros Tá? Quem desce Não volta Se alguém desceu do trem Não pode voltar Nunca mais Se alguém desceu do trem Não pode voltar Nunca mais Então ele passa Por todas as estações Seguindo essa regra E aí Depois de passar Por todas as estações Ele chega Na estação E0 E1 Aí pergunta Quantos tem Na estação E0 E1 Ele vai responder Eu tenho que ter o ferro dele Assim tipo Amém do semestre Pelo Pelo Pé Pelo Pé Pelo Pé Pelo Pé Pelo Pé Pelo Pé A Luísa resolveu Para vocês O programa Eu estou Transfinido Com isso Encerra a apresentação E aí ele vai fazer A demonstração Só entre nós Aqui agora Obrigado Obrigado